Bom pessoal, é uma grande responsabilidade tentar explicar a cabeça de um diretor, de um escritor, de um roteiro, enfim, é muito complicado, mas eu tentarei aqui deixar alguma explicação no meu entendimento aqui do novo filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós, que eu sei que já está causando aí uma polêmica por causa do final, entre várias outras questões, mas fiquem no vídeo, se você não assistiu esse filme, pode ficar um pouquinho porque eu avisarei quando for a parte com spoiler, beleza? Não saio desse vídeo, ok? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Universo Invasão, eu estou aqui para fazer um comentário com spoiler, tentar ali especular a explicação de algumas coisas, inclusive do final do filme, que é O Mundo Depois de Nós, que acabou de chegar na Netflix, já fiz um vídeo lá no Invasão, com resenha e tudo o que eu achei do filme, e aqui veio tentar comentar, mas eu preciso do seu like e logicamente da sua inscrição, pois a sua inscrição é muito importante para o nosso canal continuar crescendo, ok pessoal? E compartilha esse vídeo com alguém aí, caso tenha alguém na família que não tenha entendido, acho que muita gente não entendeu, e vamos lá pessoal. Bom, o filme é sobre uma família, na verdade, que eles alugam uma casa de luxo, para dar uma fugida, uma escapara da grande cidade, Nova York, para tentar espairecer um pouco, logicamente incentivados muito mais pela mãe dessa família, que é a Amanda, interpretada pela Julia Roberts, que ela está sensacional no papel. Tenho que falar que o elenco é muito grandioso, tem o Ethan Hawke, vários atores maravilhosos aqui no filme, e o filme é um tanto provocativo, porque ele vem com uma narrativa intensa, em torno de um suspense psicológico muito grande, onde vai envolver ali, de repente, um apagão geral no mundo. Então o filme é mais ou menos sobre isso, quando essa família chega naquele lugar, nessa casa, eles começam a perceber situações muito esquisitas, em torno da tecnologia, eles ficam sem sinal de celular, sem sinal de TV, de várias outras coisas, inclusive os bichos também ficam meio esquisitos. E ali eles vão se desenvolvendo dentro de uma relação conturbada, a princípio, porque chega ali o suposto dono da casa numa noite, perguntando se eles podem passar a noite ali, ele com a sua filha, a Ruth, no caso, e aí ele fica tudo muito esquisito, mas eles acabam cedendo, deixando eles entrarem, e ali vai se desenvolvendo essa história de suspense psicológico. Eu dei a sinopse rápida, porque eu falei melhor lá no outro canal, ok? Aqui eu venho para fazer um comentário com um pouquinho de spoiler, tentar especular um pouco o final, sobre a mensagem real que o filme quer passar e tudo mais. Eu já disse lá no outro canal, no Invasão Dimas, que eu não curti o final. Eu curti o desenvolvimento do filme, o filme é muito bom, principalmente na direção, tem umas transições muito inteligentes, tem umas tomadas de câmeras pessoal, que são muito bem feitas, tem um plano que foi o que eu mais gostei, um plano que tem duas pessoas dentro de uma cabana ali, no caso é a Amanda e a Ruth, discutindo questões, inclusive sobre coisas do mundo mesmo, sobre o trabalho, sobre a função deles no mundo e tudo, quando vem aquele corte de dentro para fora da cabana, e dá um giro antes, vem um plano sequência. Tem várias dessas transições em torno da história, inclusive em alguns momentos que você acompanha ali, a trajetória de alguns personagens, ao mesmo tempo, te mostrando o que está acontecendo com cada um, e nunca deixa o ritmo cair. O filme tem um ritmo muito bom, ele é grande, ele tem alguns momentos ali que poderiam ser mais curtos, um pouco mais editados, mas ele é muito interessante. É um filme que ele segura muito. Só que existem algumas pontas, algumas coisas soltas, agora eu entrarei na área de spoiler, beleza? Então fica por sua conta. Por exemplo, os bichos. Os animais, a gente sabe que eles têm ali uma capacidade de perceber coisas da natureza, por exemplo, os cachorros, eles conseguem perceber quando terá tempestades, quando vai chegar uma grande chuva, os cachorros, eles ficam um pouco diferentes. Os gatos têm percepções de algumas coisas, também quando está chegando, a gente estranha em casa, os gatos meio que eles percebem. Os animais, eles têm ali o poder de perceber coisas. Mas no caso do filme, o filme ele te coloca num roteiro que está dizendo que tem um apagão geral. Então, basicamente ali, envolvendo satélites e tudo mais, o que os animais teriam a ver com tecnologia? Eu acho que a questão dos animais, dos cervos e dos patos ali na piscina é uma questão mais simbólica do que provavelmente dito ali, eles têm alguma relação dessa sensação sistêmica, dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que é uma coisa mais simbólica mesmo. Porque os animais com tecnologia, os animais têm a percepção em coisas relacionadas à própria natureza, ao próprio ser humano. O gato percebe quando você está triste, quem tem bicho sabe como funciona. Os bichos, eles têm essa percepção ligada às coisas do mundo mesmo, da natureza, mas não à tecnologia. Então, eu achei um pouco esquisito isso. Talvez o efeito dos sons, daqueles sons, pode ser aqueles sons que quando chegavam nos seres humanos, antes já estavam chegando nos bichos. Pode ser. Eles podem ter tido essa sensação desses sons, desses ruídos que eram gerados ali em torno do filme. Outra coisa que ficou um pouco ali meio sem explicação, os dentes do garoto, que no final de contas, por conta da picada do bicho, que é dito no filme, ou por conta desse sinal ali também, que deu ali, que inclusive o personagem do Kevin Bacon comentou, pode ter acontecido por isso, porque já aconteceu antes. Então, fica um pouco ali mais ou menos explicado, eu não entendi muito bem qual foi o dos motivos, qual os motivos para o rapaz ter acontecido aquilo, e porque só com ele aconteceu. Só com ele. Poderiam ter acontecido coisas com outros personagens, um ter caído cabelo, de repente, o outro ter começado a enxergar mal. Talvez teria sido mais interessante, né? A profundidade em torno dos personagens, individualmente falando, ela não tem muito dentro da trama, mas sim entre as relações entre eles, que explora logicamente ali temas como racismo. A gente consegue entender que tem um pouco nas entrelinhas, né? Não é nada muito ali na cara, mas quem assistiu e prestou um pouco de atenção, a gente percebe que a Amanda ali tem um certo preconceito, mas que no final das contas, o filme quer mostrar que as pessoas podem perder as diferenças. O filme quer mostrar um pouco isso, tanto é que você vê que a Amanda se aproxima do George, lá eles começam a dançar, tudo, descontraindo. Então, o filme acaba mostrando isso também, né? Esse lado mais otimista. A Amanda é aquela pessoa mais perspicaz, ela não gosta de gente, ela tem ali aquela... sempre aquela pulga atrás da orelha, aquela desconfiança. O Clay é um cara mais otimista, ele acredita mais nas pessoas, mais do ser humano. São personagens antagonistas nessa ideia, que eu acho interessante, né? A Rose, que é a filha, tem um papel super importante na trama também, sempre ela quer assistir ali o último episódio do Friends, né? Então, seria também uma crítica à dependência que a gente tem dessas tecnologias, né? De streaming, celular, entre várias outras coisas. Não sei. Pode ser que seja ali uma crítica também em relação a isso, né? E o filme, ele traz essas mensagens de uma forma muito interessante, como eu disse, as atuações são boas, seguram, o elenco é bom. Só que tem essas pontinhas soltas que eu falei, dos bichos, dos dentes do menino, e de algumas questões ali, por exemplo, a atitude da Rose, meu mundo tá acabando, a menina vai lá pra uma casa, né? Ela só quer ver o episódio do Friends, ela acha o Banker no final, lá, aquele lugar, e ali ela assiste, né? Começa a assistir o último episódio do Friends, e o filme acaba. Pode ser que a mensagem em relação a isso seja que sempre tem uma esperança no fim do túnel, né? Uma mensagem de esperança, ou uma mensagem também, uma crítica forte contra o streaming. Pô, o mundo pode tá acabando, a pessoa só quer saber disso no final das contas, né? Pode ser também uma crítica, e pode ser também que seja ali uma... A gente deixa no subentendido, na verdade, né? Que eles realmente se encontraram, que eles realmente se encontraram, porque todos estavam mais ou menos indo pra direção da casa, né? A gente percebe que a Amanda com a Ruth estava também, o Clay com o filho, com o George também, conseguiram resolver aquele arco ali, né? De pedir ajuda pro personagem do Kevin Baker, eles também estavam ali em sentido à casa, e a gente subtente, fica nas entrelinhas de que eles se encontraram, ou pode ser também que a menina ficou sozinha, que antes deles chegarem na casa, tudo implodiu, acabou, né? Enfim, e nós entendemos que é um golpe de estado. No final das contas, a gente não sabe claramente quem foi o inimigo, mas a gente entende uma crítica também de que muitas vezes pessoas ficam pensando, né? No fim do mundo, com um meteoro caindo na Terra, ou com um ataque alienígena, né? Como muitos filmes ali pregam, mas que na verdade o próprio ser humano tem a capacidade de se autodestruir. Então não precisa de nada pra acabar com o ser humano. O próprio ser humano já está fazendo esse trabalho sozinho, né? Seja lá não cuidando bem da saúde, ou não cuidando bem da natureza, ou não dando atenção pra família, tem várias questões ali envolvidas nesse filme que deixam uma mensagem em relação a isso. Relações humanas, né? As relações entre os seres humanos, no final das contas, elas ficam ali muito em questão, né? Sobre racismo, sobre família, sobre o vício em tecnologia, entre várias outras coisas. Então mostra que se você tira algo do ser humano, ele pode se autodestruir. Então isso fica um pouco claro no filme pra mim. Na minha opinião, o final, ele quer dizer isso, né? A inocência da criança foi tão grande que ela acabou ficando ali simplesmente esperando o único episódio que ela queria ver do Friends, que era o último, independentemente do mundo estar acabando ou não. E muitas vezes a gente está assim na nossa vida, né? Está tudo desabando ao nosso redor, mas a gente está olhando pra outra coisa que nem sequer tem tanta importância assim se você pensar no fim das contas. Pode ser que seja uma crítica a isso. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se eu deixei passar alguma coisa também. A gente complementa um comentário do outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi de coração que eu fiz. Um beijão no coração de todos. Até o próximo vídeo. E é nóis!